Nada é por acaso, nada é em vão Na vida com Deus, tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe o bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Que a raiz cresceu Os bens sopraram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar até o dia raiar Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi Trouxe o bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu Os bens sopraram cada vez mais fortes E ainda assim eu prevalece E ainda assim eu prevaleci Só quem tem raiz suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, adorar como se nada tivesse acontecido E ainda adorar, adorar até o dia raiar Só quem tem raiz suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, adorar como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu Quando fui perseguido, caluniado, minha raiz cresceu Quando perdoei, esqueci, minha raiz cresceu Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu Só quem tem raiz suporta o que eu suportei Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar, adorar como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Até o dia raiar Até o dia raiar